Um dia na minha vida de desenhista, nesse dia eu tirei pra organizar várias coisas, então, por exemplo, nessa caixa tem de tudo que é um pouco de material, aí eu organizei pincel, organizei as tintas que futuramente eu quero tentar pintar uma tela, né, e também tirei pra organizar os meus desenhos que eu tô guardando nessa caixa de sapato, e aí eu organizei eles por tamanho pra ficar melhor, né, na organização, e coloquei de volta até eu ter uma pasta ideal pra guardar eles. Também gosto de organizar o meu dia no dia anterior, listando na minha agenda tudo que eu tenho pra fazer, e aí eu vou riscando ao longo do dia. Nessa hora eu já tinha também adiantado uns trabalhos da faculdade, que eu tinha que postar lá no nosso portal do aluno, e também fiz esse desenho da série do Estranho Mundo de Jack, que eu olhei os meus livros, e me inspirou a recriar essa personagem, e aí eu gravei aqui pro perfil. E uma coisa também que eu gosto de fazer é já organizar minha mesa logo após o desenho. Não é sempre que isso acontece, né, é o ideal, mas não é sempre que acontece, mas nesse dia aconteceu. E aí eu fui pra academia, e no final do dia eu tinha a aula. Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado.